Edivaldo Pereira da Cunha, de 43 anos, foi preso na zona rural do município de São João do Araguaia. O acusado foi preso em decorrência de mandado de prisão, expedido pela primeira vara criminal de Marabá. Ele estava escondido, foragido na cidade de São João do Araguaia, especificamente na zona rural de São João. E a partir das investigações realizadas por policiais civis, nós chegamos a cumprirmos a prisão de Edivaldo. De acordo com a polícia, o acusado já estava sendo investigado pela participação em roubos e como integrante de organização criminosa responsável pelo assalto à empresa de valores. Edivaldo seria um dos nove indiciados pelo crime que está sendo investigado pela Delegacia de Repressão de Roubos a Bancos e Antissequestro. Ainda de acordo com a polícia civil, Edivaldo já foi preso outras vezes nos anos de 2005, 2007 e 2010. Em todas, acusado de participação e envolvimento a crimes de furto e roubo. Edivaldo já é reincidente, principalmente em crimes de roubo a carrofortes, a instituições bancárias e é de alta periculosidade. Lembrando que este inquérito foi apurado pelo delegado Tiago Beliene, que à época era o titular da roubo a banco aqui no estado do Pará. Um trabalho que foi realizado com muito sucesso, à época em que várias pessoas foram presas, vários envolvidos naquele crime foram presos. E agora o Edivaldo está recolhido à disposição da justiça por determinação de mandar de prisão aqui da primeira vara criminal, a doutora Renata Guerreiros, que é a juíza do caso. Segundo a polícia, em 2007, Edivaldo foi indiciado por fazer parte de uma associação criminosa. O acusado já foi submetido a exame de corpo de delito e foi transferido para o sistema penitenciário, onde está a disposição da justiça. Edivaldo e os outros indiciados são acusados de participarem do assalto à empresa de transporte de valores Pró-Segur, no bairro Novo Horizonte. Uma ação criminosa em 2016, que deixou vários danos na sede da empresa e em residências próximas.